Os 19 vereadores da Câmara Municipal de Caxias, nesta segunda-feira, deram boas-vindas a Júnior Barros, vereador que assume a vaga de Uarini Cavalcante, que foi vítima de Covid-19 no último dia 7 de abril. O parlamentar tomou posse no último dia 15 de abril e participou pela primeira vez nesta segunda-feira de uma sessão no Legislativo. Júnior Barros tem 31 anos e, no processo eleitoral do ano passado, conseguiu alcançar 608 votos. Estar aqui hoje para mim é um sentimento de muita dor e profunda tristeza. Uma vez que estar nessa cadeira veio a mim pela perda de um grande amigo e companheiro partidário, o eterno vereador Uarini Cavalcante. Os vereadores também lamentaram a perda de Talmi Franklin Rosa Neto, que era secretário municipal de Finanças, Planejamento e Administração, irmão mais velho do prefeito de Caxias e filho de Zé Gentil e Rosário Gentil. Talmi Rosa faleceu aos 55 anos. Prestar solidariedade com a família do prefeito Fábio Gentil pela perda do nosso saudoso Talmi, e principalmente aos filhos deles, que são meninos que eu conheço desde criança, com a dona Rosário, que só ela mesmo sabe a dor dessa mãe que perde um filho. Quero aqui também levar a minha mensagem de sentimentos à família Gentil, ao nosso prefeito Fábio Gentil, à dona Rosário, ao Gentil Neto, ao Marcelo, ao João Vitor, à Mayara, pela perda do nosso amigo Talmi. É muito difícil e nós nos sentimos muito juntamente com a família. Queríamos, inclusive, pedir agora verbalmente ao nosso presidente que encaminhasse uma moção de pesar aos familiares da Gentil, Rosa, pela morte, pelo falecimento do nosso grande companheiro e irmão Talmi Rosa. A família de Fábio Gentil, como de todas as pessoas que perderam seus entes queridos aí nessa batalha para a Covid, meus sentimentos, meus sinceros sentimentos... Eu poderia terminar de outra forma, porque hoje foram aprovados vários projetos, vários requerimentos de todos os vereadores, desejando pesar primeiro à Mayara, a sua esposa, o do Talmi, aos meninos, ao Gentil Neto, ao Marcelo e ao João Vitor, e também à pessoa que criou os meninos, a Edileuza. E também desejar pesar ao meu primo Fábio, que ele tem uma árdua situação a cumprir, porque hoje ele é o chefe da cidade, e mesmo passando por tudo isso, ele tem que entender que ele precisa prosseguir, ele precisa seguir e comandar a cidade. Sei que é dura a situação, é muito ruim a situação. Só quem sabe o quanto é ruim quem sente dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Mas eu encerro aqui minhas palavras de hoje. Força, Tia Rosário. Muita força para a senhora. Muita força para a senhora.